E três pessoas foram flagradas furtando mercadorias de uma farmácia na área central de Londrina. Olha, o delegado Edgar Soriani tá louco da vida e ele tá assim ó, babando, salivando pra pegar esses treinos. O trio aparece cometendo um furto numa farmácia no centro de Londrina. Segundo a polícia, os acusados teriam praticado vários furtos no mesmo local só nos últimos meses. Esse trio já é famoso ali nas farmácias desse gênero que vem várias vezes praticando esse crime. Então os proprietários, os atendentes já estão espertos com esse trio e quando eles chegam na farmácia já conseguem, começam a observar a ação deles. Só que até agora no momento não foi possível prendê-los em flagrante na prática do furto. O caso está sendo investigado pelo delegado Edgar Soriani, aqui do 1º DP. O objetivo da polícia civil é prender os acusados o mais rápido possível. A intenção é tirar esses indivíduos de circulação e chegar até o comerciante que tem comprado esses produtos de origem lista. Precisa urgente, doutor, de informações de quem seria o trio, né? Urgente de informação, a identificação, de fundamental importância para a identificação e localização desses indivíduos. Em posse dessas informações, a polícia civil vai diligenciar, vai trazer esses indivíduos até a delegacia, dependendo dos seus antecedentes, representar por uma prisão preventiva, tendo em vista a reincidência nessas condutas. Tá vendo, ó, você sabe onde moram esses três? Doutor, Edgar, já estou te mandando uma mensagem, a audiência é assim, né, pessoal? Aqui a gente coloca no ar e a informação chega de imediato. Então já estou mandando a informação para o senhor, doutor, de quem seria pelo menos uma dessas mulheres aí. Então duas mulheres e um homem. Então já, zona leste, né? Esquenta não, viu, dona? A polícia vai te encontrar. Já tem informação certeza de quem é a senhorita. Nome diferente, né? Nome um tanto quanto diferente. O delegado vai te encontrar. Só esperar. Esperar que a visita vai chegar. Se eu fosse você, se apresentava à delegacia amanhã. Nem espera o doutor Edgar pedir tua prisão. Procure a delegacia, o primeiro DP na Rotopi, central de Londrina e se apresente. Porque o teu nome, acabei de mandar para o doutor Edgar, tá? O nome de um. É pegar essa primeira mulher, ele vai encontrar o restante. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho, pela audiência, tá? Por isso que o delegado, a polícia civil, a polícia militar sempre pede para que a gente divulgue no ar aqui. E claro, a população também nos enviando mensagens, vídeos de alguns casos que aconteceram, alguns furtos e roubos. E a gente tem colocado no ar e a população tem ajudado e muito, pessoal. Esse programa é feito para você dessa forma, tá? É para te auxiliar, para ajudar a polícia civil a retirar esses bandidos de circulação e te dar um pouco mais de tranquilidade. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência.